Hello cheirosos, vídeo novo no ar, vídeo hoje pra falar de perfumes favoritos, perfumes queridinhos, perfumes mais usados agora do mês de março. Março, como todo mundo já sabe aí, foi um mês bem atípico, né? A gente ficou mais em casa, teve toda essa questão do coronavírus aí, que diminuiu com certeza os eventos sociais, né? No início do mês eu até saí mais de casa, deu pra dar uma variada nos perfumes, mas depois eu acabei ficando mais em casa mesmo, minhas crianças ficaram sem escola, então o que eu usei, o que eu mais usei assim realmente foi, foram perfumes assim confortáveis pra estar em casa, né? Não é porque eu estou em casa que eu deixo de passar o perfume, não, eu uso o perfume em casa também, tá? Então foi um misto assim esse mês de março, né? E aí eu vim então mostrar aqui pra vocês como eu sempre faço todos os meses os perfumes mais queridinhos, os mais usados, né? Os que eu mais repeti, já aproveito pra falar um pouquinho de cada um deles também, tá? Então vamos lá, gente, quem estiver chegando aí pelo canal, não estiver inscrito ainda, veio ver os favoritos, já aproveita, vai lá, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações, me segue no Instagram também, o perfil tá aqui embaixo, e por lá eu sempre mostro em primeira mão tudo que vai virar um vídeo aqui, por lá também tem sorteios, então me segue lá no Instagram, tá? Então vamos lá, galera, comentei com vocês, né, ali já tava no meio do mês, que eu tinha feito a compra lá do kitzinho dos Floratas, né? E desde que o kitzinho dos Floratas chegou, eu já super usei tanto o Blue quanto o Rose, o Rose eu acho que eu usei até um pouco mais, porque ele já deu uma abaixadinha, o Blue tá um pouquinho mais cheinho, mas eu meio que fiquei entre eles, assim, durante esse mês, tanto de dia quanto de noite. Eu sou fã do Florata em Rose, ele lembra também, o Forever and Never, né, na verdade, lembra um pouquinho, mas o Forever and Never ainda é um pouquinho mais marcante, um pouquinho mais adocicado, e esse aqui é um pouco mais leve, e eu sinto uma certa diferença entre eles, pouca, porque eu acho que os dois têm o mesmo DNA mesmo, mas o Florata em Rose é um perfume que me agrada demais, ele é muito confortável, ele é muito gostoso, é um perfume que normalmente eu recebo muitos elogios com ele, ele é um perfume leve, ele tem uma pegada de rosa, mas ele é leve, ele é confortável, então é um perfume que eu gosto muito de usar durante o dia, principalmente, ele me transmite, assim, alegria, liberdade, sabe, então é um perfume que eu curto muito usar durante o dia, então foi um perfume que eu usei bastante, principalmente nos dias, assim, de ficar dentro de casa, sabe, porque eu adoro ficar sentindo o cheirinho dele. O Blue foi outro que eu usei muito também, esse daqui já foi mais no pós-banho, principalmente nos dias quentes, porque fizeram dias bem quentes aqui, especificamente, mais pro final do mês, nos dias quentes, o que eu mais gostei de usar foi o Blue, o Blue em casa também, ou então depois do banho, teve dias que eu tive que sair pra fora e aí durante o dia tava bem quente, eu ia com ele também, porque ele tem uma lavanda muito confortável, que eu gosto muito, esse perfume também marcou uma época minha de adolescência, assim, depois do Tati, então ele também me traz, ele tem uma memória olfativa, assim, com ele, sabe, de momentos de alegria, de momentos de descontração, de época de família, assim, então ele me traz, assim, boas lembranças, esse perfume, é um perfume que eu curto muito usar ele, então, ó, e esses frasquinhos de 30ml, gente, eu achei que foram um mimo, assim, ó, tô super amando esses frasquinhos de 30ml. O próximo, que desde que chegou, eu já fiz até a resenha dele pra vocês, e eu até falei na resenha, eu falei, gente, esse vídeo, esse perfume vai entrar nos favoritos, não tem como não entrar, e realmente, não tem como não entrar, é um perfume que eu tô bem viciada, que é a biografia da Natura, assistam lá a resenha dele, e, gente, sério, esse perfume aqui, ele é um clássico de Natura, que eu acho que quem curte florais tem que ter, tem que ter, porque ele é muito elegante, ele é muito gostoso, ele tem um certo cremosinho de fundo, ele é um floral muito aconchegante, nada doce, pouquíssimo frutado, então, quem curte a proposta mais floral, mais elegante mesmo, aquele perfume, assim, que combina com tudo, sabe, que você vai tá cheirosa em qualquer momento do dia, que jamais vai agredir alguém, pelo contrário, ele tende até mesmo a atrair elogios, até comentei na resenha que sempre que eu uso ele aqui em casa, alguém comenta desse perfume logo que eu passo de passar, porque acaba de passar, porque o cheirinho dele é muito gostoso, então, eu tô bem viciadinha no meu querido biografia, ó, tô amando usar ele, então, ele tem que entrar aqui nesse vídeo de favoritos, porque ele foi super usado esse mês, ó, a biografia, o tradicional esse daqui, tá? O próximo é um que veio lá da Parfum, que eu quero até falar mais dele pra vocês, não sei se eu faço uma resenha dele, comentem aí se vocês querem, que é o Ventuzela, eu já fiz a resenha do Idol, que veio deles, né, que é inspirado no Idol e da Lancome, que é um perfume que eu também usei muito esse mês, mas esse daqui, o Ventuzela, que é inspirado no Aventus Creed For Her, o Aventus Creed Feminino, é um perfume que eu também dei uma viciada nele, carreguei na bolsa, os dias que eu precisei sair, os dias, principalmente início de mês, que eu saí mais, eu levava ele comigo e eu super usei ele, e ele é um perfume que ele tem uma saída um pouquinho frutada, assim, de abacaxi, que pode dar uma certa estranhada aí a algumas pessoas, ele tem a saída muito parecida com o do Aventus Creed masculino, porque eu conheço, né, o Aventus Creed masculino, tenho o inspirado aqui também dele, então esse daqui, a saída lembra o Aventus Creed masculino, mas é coisa assim, só na saída mesmo, passou um pouquinho, ele já começa a ficar aquele perfume mais rente à pele, aquele perfume mais cremosinho, muito elegante, muito fresco, muito gostoso, e você vai se viciando no cheiro dele, vai ficando viciada, viciada, ele é um perfume bem transparente mesmo, a versão que eu recebi foi essa de 15ml, com borrifador, que eu adoro essas versões pequenas, assim, então é um perfume que eu tô bem, bem apaixonada, nos dias quentes também, me dá muita vontade de usar ele, porque ele não tem praticamente nada de doce, e ele é muito gostoso, ele é muito elegante, então é um perfume que eu tô amando, da Parfum, tá, gente, ventuzela da Parfum. O próximo que eu usei muito também esse mês aqui, que foi nos dias que eu tava afim de um perfume fresco, que eu tava afim de um almíscar, e o almíscar sempre me acompanha, todos os meses, faça chuva, faça sol, eu sempre pego um perfume que tenha almíscar presente pra usar. E desse mês aqui foi uma tarde na Toscana, da Marrogani, esse perfume aqui, todas as vezes que eu queria, sabe, aquele almíscar, aquela sensação de frescor, de limpeza, eu ia nele, e ele já tem um fundinho um pouquinho mais atalcadinho depois, né, eu gosto dele mais durante a saída e a evolução do que no final, mas no final ele fica depois meio atalcadinho, mas sempre muito também confortável, gostoso, é um perfume que eu também amo usar no pós-banho, e aí eu já dou mais borrifadas nele, né, pra ele ficar um pouco mais, porque a fixação dele é mediana, mas é um perfume que eu amo muito, então eu tenho usado bastante ele, esse mês aqui foi um perfume que, quando eu queria almíscar, eu ia nele, sabe? Então, ó, super vale a pena, uma tarde na Toscana, da Marrogani. O próximo foi o meu querido Zingara, da Declone, e esse daqui é um perfume inspirado no J'adore, que eu também fiz resenha já dele, não sei se já vai estar aí pelo canal, se já tiver, vou deixar o link aqui pra vocês, mas esse perfume me rende muitos elogios, todas as vezes que eu uso, e os dias que eu mais usei ele foi à noite mesmo, pra ficar em casa, no início do mês pra sair, fiz alguns passeios no início do mês também, e aí levei ele comigo, e usei ele à noite, como sempre, ele é muito elogiado, toda vez que eu uso é muito elogiado. Aí depois, mais pro final do mês, já usei menos, porque aí eu fiquei mais em casa, mesmo acabei usando os outros aqui, que são mais fresquinhos. Mas o Zingara super, assim, é um perfume que super vale a pena, quem curte e já adora aí, pode se jogar nele. Lá no site da Declone, tem ele nesse formatinho aqui, que vem no kitzinho, ou tem ele também em formato de 100ml, tá, gente? Então ele é um perfumão, quem curte e já adora, ou quem quer um floral mais aparecido, mais elegantão, pode escolher o Zingara, que ele tá bem, bem, bem lindo mesmo. O último foi o queridinho da Primacial, que é inspirado no Chloé, que eu também fiz resenha dele pra vocês esse mês. Esse daqui é o F337. Então todas as vezes que eu queria Chloé, eu ia nele esse mês aqui, porque é um floral também com sensação de limpeza, frescor, é um floral muito gostoso, muito aconchegante. O Chloé, ele traz aquela sensação de perfume limpo, de mulher limpa, sabe? Ao mesmo tempo de mulher muito cheirosa, perfumada, com cheirinho de fundo, assim, de shampoo, de limpeza, muita gente associa às vezes a sabão em pó, esse tipo de coisa, mas ele é cheirinho de limpeza mesmo, mas também muito elegante. É um floral muito gostoso, muito elegante. E eu tenho usado muito ele. Todas as vezes que eu quero Chloé, eu tenho ido nele, porque ele realmente me atende muito bem. Assistam a resenha lá dele, pra ver tudo que eu falei a respeito dele. E é isso, galera. Então esses foram os meus queridinhos mesmo, assim, os que eu mais repeti, os que eu mais usei. Deixem comentários aí pra mim, que eu também quero saber os de vocês, o que vocês estão usando aí. Principalmente nessa época de reclusão, assim, né? Que nós ficamos, estamos, enfim. Espero que isso passe logo. Por isso, vamos sim, né? Fazer todas as medidas aí que a gente recebe de orientação. Vamos fazer, né? Pra que isso passe logo e a nossa vida volte ao normal, ok? Então é isso, galera. Quem curtiu, não deixa de dar aquele joinha. Um super beijo. E até os próximos. Tchau, tchau.